Poderosa, poderosa, empresária, empresária, eu sou foda, eu sou foda, milionária Muitos surtos, até eu realmente vir aqui pra vocês e falar Caraca, hoje eu tenho um business, hoje eu ganho dinheiro com a minha arte Vocês tem noção disso? Não tem, né? Mas eu tô muito animada pra contar Oi, oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Nayara Lobo Já se inscreve aqui no canal pra não perder as novidades dos próximos vídeos Eu acho que essa nova fase da minha vida vai trazer muito mais novidades, sabe? E eu tô super empolgada Se você já me acompanha, se você já me conhece lá pelo Instagram Eu acho que isso não vai ser novidade pra você Você já deve estar cansado de me ouvir falar sobre isso Mas eu achei super válido vir aqui compartilhar essa nova fase da minha vida, né? Essa nova fase que eu tô vivendo por aqui pelo YouTube também Porque eu acho que eu quero trazer mais coisas pra esse universo aqui do YouTube E a novidade desse vídeo é que sim, gente Eu estou abrindo o meu próprio negócio de ilustrações pelo Instagram Porque tá tudo tão novo, tá tudo tão recente Todas as coisas estão acontecendo tão rápido, sabe? Que eu não sei nem como lidar com isso Eu ainda estou processando tudo isso Eu acho muito importante registrar essa fase Eu acho que todas as fases, né? Da nossa vida e também do nosso business, né? Do nosso negócio Principalmente quem tá começando como eu Eu acho que é válido registrar cada passo, cada momento, cada crescimento, sabe? Eu acho que... É por isso que eu também tô muito feliz em estar gravando esse vídeo Porque eu acho que daqui a um ano, não sei, talvez Eu possa estar muito maior do que eu estou hoje E olhar pra trás e falar Caraca, olha como é que era E olha como é que tá Enfim Isso também pra servir de inspiração Pra muitas pessoas Eu espero E eu vou tentar ao máximo não deixar esse vídeo chato Porque eu quero contar a minha experiência Eu quero contar a minha história Mas ao mesmo tempo eu quero que esse vídeo fique interativo e divertido Então eu vou jogar algumas imagens aí Vou começar mostrando algumas coisas que eu já tenho aqui Não sei se vocês viram esse vídeo ainda Mas tem um vídeo lá de unboxing do iPad que eu fiz Eu ganhei o iPad ano passado Faz um ano Vai fazer agora um ano em dezembro E tudo começou com esse bebezinho aqui Eu comecei a desenhar Comecei a focar mais na área de ilustração, de desenho E também de design E muita gente me pergunta Nayara, você já desenha há muito tempo? E eu falo assim Não, gente Não desenho Porque eu não sei nem quantos minutos tá ali, gente Quantos minutos? Dez Dez minutos falando Eu não falei nada O engraçado é que a primeira ilustração que eu fiz Foi um vídeo O primeiro vídeo do canal desse ano Foi o vídeo mostrando a ilustração pra vocês Como eu fiz o meu primeiro desenho no iPad Se você ainda não assistiu Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo Eu falo muito e friso muito Sobre o ano ser bom Sobre ser um ano de acontecimentos Sobre ser um ano de oportunidades Da gente fazer acontecer E escrevo comentários nesse vídeo ainda até hoje Comentários que não são maldosos De jeito nenhum De que o ano aconteceu Mas que aconteceu tudo errado Que esse ano não foi o ano de oportunidades Que é pra gente tentar de novo Porque esse ano foi cancelado e tudo mais Um dos motivos que me motivou a vir gravar esse vídeo aqui Agora pra vocês Foi das oportunidades A tudo que aconteceu na minha vida Desde o dia 1º de janeiro de 2020 Até agora Foram muitas coisas Muitas emoções Muitos surtos Até eu realmente vir aqui pra vocês E falar Caraca, hoje eu tenho um business Hoje eu ganho dinheiro Com a minha arte Esse foi um lado que eu fui explorando Há pouco tempo Depois de adulta já E enfim Deu super certo Primeiro Os meus desenhos eram bem Bem ruinzinhos Bem amadores Tanto é que a diferença É realmente gritante Que eu vou ainda fazer um vídeo Mostrando todos os desenhos bizarros Que eu já fiz até hoje E eu tive a coragem de dar de presente Pras minhas amigas Gente, desculpa Isso foi acontecendo E foi assim Do nada, gente Eu tava em casa E uma amiga perguntou pra mim Na Yara Eu quero dar de presente pra minha mãe Uma ilustração Quanto você cobra A gente tá no Covid Não pode comprar nada Tá tudo fechado Pra dar de presente pra ela Eu queria fazer uma coisa especial Você pode fazer uma ilustração pra mim Eu falei Posso? Amada Podemos Eu fui e comecei a divulgar Fiz um Instagram pra mim Ela sempre foi encomendando mais Ela encomendou pra mãe Encomendou pra irmã Encomendou pro namorado E aí ela foi espalhando, né Eu fui divulgando também Os pedidos começaram a chegar, gente Sério Do nada Uma coisa muito surpreendente pra mim E a cada mês Eu tinha uma ilustração diferente pra fazer Ainda me desenvolvendo Ainda aprendendo Cada desenho eu melhorava mais Cada ilustração Eu acho que eu adicionava Um pouco mais de detalhes E as coisas foram acontecendo As pessoas foram comprando As pessoas foram, né Encomendando E eu até o momento Eu fazia ilustrações digitais Apenas por causa da quarentena E quando eu comecei Eu não tinha nem logo Sabe? Não era uma coisa profissional Realmente não era Foi dando certo, assim Porque Eu não sei, gente Foi acontecendo Um foi divulgando pro outro Eu acho que não existe Marketing melhor E estratégia melhor Do que você ser bom no que você faz Você fazer o que você faz com amor E as pessoas divulgarem o seu trabalho Isso pra mim significa muito Por isso que eu valorizo muito A todas as pessoas Que realmente compartilham Minha arte Compartilham Os meus posts Enfim Tudo que eu faço Muito obrigada a você Um big Um big thank you E veio a incerteza Se a gente ia realmente Continuar nos nossos empregos Eu já tava sem trabalhar Assim, trabalhando de casa, né Ficando em casa Já fazia sete meses E eu fiquei com medo Da empresa me mandar embora Eu pensei Meu Deus O que eu vou fazer Pra conseguir mais dinheiro Pra conquistar um dinheirinho extra Pra realmente, sabe Me posicionar no mercado de trabalho Criei uma logomarca pra mim Tipo, eu criei uma logo Pro meu negócio Pra as pessoas começarem a entender Que aquilo ali era uma coisa profissional Era um business mesmo Tanto aqui na Inglaterra Quanto para os outros países Aqui da Europa E com isso Com essa história de expandir O meu business Eu realmente fiz um investimento aí E comprei várias coisas Incluindo, né, gente Botando minha marca pra jogo Fiz aqui uma canequinha Com a minha logo Que eu também não uso, gente Ela é só de enfeite, sabe E aí, claro Pra rolar encomenda Tem que rolar o quê? Moldura Então eu compro as molduras Eu pesquisei o melhor preço A melhor qualidade Esse daqui é um dos estilos De ilustração que eu faço Esse daqui está com o tema de Natal Não sei se vocês Não sei se vai estar focando As minhas artes saem daqui Do iPad Então eu só tenho que finalizar a arte, né Fazer todo o processo de criação E depois imprimir Então eu vou numa gráfica Que imprime Com a qualidade perfeita, sabe De ilustração Inclusive eu já mostrei a qualidade Dos meus printings Lá no meu Instagram de desenho Eu deixei tudo lá nos highlights Então se você ainda não me segue Segue lá Já fazendo aquela divulgação Marota O problema está sendo o espaço Porque o meu quarto é pequeno Eu não tenho espaço Pra guardar nada Por isso que quando eu compro as coisas Eu não posso comprar Em grandes, em grandes quantidades Eu compro, assim, limitado, sabe Porque eu vou recebendo as encomendas E aí eu tenho a noção Do quanto eu preciso comprar E do quanto eu ainda tenho Pra poder fazer Porque eu não tenho espaço Essa tora aqui De plástico bolho Tá sendo bem difícil Manusear Porque eu não tenho espaço Pra guardar isso Também comprei essas caixinhas Tudo eu mostrei lá No meu Instagram, tá, gente Então fazendo já Outra divulgação aqui Vai lá me seguir Que eu mostrei tudo lá Inclusive eu até dei O link dessas caixinhas Dessas cestinhas organizadoras Pra guardar tudo Relacionado às minhas encomendas Eu guardo tudo aqui Essas aqui são as menorzinhas Eu tenho as maiores E essa foi a maneira Que eu consegui achar De guardar tudo Que eu preciso Pras encomendas De uma maneira prática E eficiente Porque também é decorativo Então, assim Eu tô tendo que me virar Assim nessa vida De empreendedora Iniciante Eu comprei tudo Né, de uma vez Eu fui comprando Pá, pá, pá Cola quente A guilhotina Pra poder cortar Tudo pras encomendas Pra deixar as encomendas Mais personalizadas Mais bonitinhas Enfim As encomendas São perfeitas, gente Acho chique Acho tudo Gravar um vídeo Embalando as encomendas Embalando os pedidos Da minha lojinha Com certeza Eu ainda vou fazer isso No futuro Eu acho que pra mim É super especial Esse contato Com a encomenda, gente Esse contato físico Eu gosto muito De tocar nas coisas Eu gosto muito De embalar Pra mim Não tem felicidade melhor Do que eu sair de casa Com as encomendas Que eu já entreguei E já mandei Pelo correio, gente Antigamente era tudo Muito digital Eu não tinha contato Com a arte Eu desenhava E mandava pra pessoa Por e-mail Mas agora Eu vejo a arte Sabe Personalizada Aqui na minha mão Eu seguro Eu mostro Eu tiro foto Então isso pra mim Foi assim Um crescimento Muito grande Um pulo Um avanço Muito grande Que me deixa muito feliz Em estar aqui Compartilhando isso Com vocês Tudo voltado Pra uma embalagem Sustentável, gente Porque eu penso muito No meio ambiente, né E a gente tem que cuidar dele Ele dá os recursos pra gente A gente também tem que retribuir De alguma forma Feliz de estar compartilhando isso com vocês Realmente oficial Real oficial Depois desse vídeo Que sim Eu sou dona Do meu próprio business Ela faz o negócio dela Então eu espero que isso cresça E eu tenho mais outros projetos Pra crescer Pra explorar mais o meu lado criativo E também trazer novidades Pro arroba By Nailove Ai que emoção falar isso, gente As oportunidades e as possibilidades São infinitas Eu acho que só a gente Basta a gente querer E estar disposto A pagar um preço E realmente Ir à luta Eu acho que nada Vem fácil E tudo que vem fácil A gente não dá valor Por isso que tá sendo Tão gratificante Saber que O fruto do meu esforço Tem me trazido Coisas gratificantes Deixa eu deixar evidente aqui A minha blusinha Total Como eu disse Repito E vou falar isso Pra sempre Eu acho Que ninguém chega a lugar nenhum Sozinho Eu não cheguei Até aqui Sozinha Tive ajuda De muita gente Eu queria agradecer A todo mundo Que esteve comigo Até hoje Eu conto muito Com a ajuda da minha mãe Ela me ajuda Assim 100% Eu acho que eu não conseguiria Todos os meus surtos Todas as coisas Que eu já passei Pra chegar até aqui Nesse estágio Eu não conseguiria Sem ela Então agradecer A todo mundo Que tava ali presente Que ajudou Com uma opinião Com um comentário Sempre com comentários De carinho Críticas construtivas Eu acho que isso É sempre muito bem-vindo E muito importante Se você tá assistindo Esse vídeo E tá aí pensando Que você quer sim Começar o seu próprio negócio Quer ter a sua independência financeira Quer tirar os seus projetinhos Do papel Queridos Amados Beloveds Por favor Vamos trocar ideias Vamos ficar Assim Um Apoiando E incentivando o outro Eu acho que isso é a parte Isso é a parte mais importante Gente De tudo na vida Eu queria ter gravado Esse vídeo antes Queria ter gravado A caixa Quando chegou Todas as embalagens Minha jornada Tá dupla Tripla Porque eu trabalho Eu estudo Eu faço as ilustrações Então é assim Uma loucura Eu tenho Né Tenho os meus afazeres Tem o YouTube Que tá um pouco abandonado Mas eu quero voltar Eu juro pra vocês Gente Que se eu tivesse mais tempo De fazer tudo Com certeza o YouTube Estaria mais presente Na minha vida Então valoriza gente Dá um like nesse vídeo Já Deu pro YouTube Entender que você gostou Desse tipo de conteúdo Pra inclusive Divulgar esse vídeo Pra outras pessoas Que precisam ouvir isso Precisam ver isso Entendeu Já se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amigos Já me segue lá Nas redes sociais Nos Instagrams Pra gente se conectar Entendeu Valoriza Porque não é fácil Mas é muito gratificante E eu tô muito feliz E é muito louco isso Todas as fases da nossa vida Todas as transformações Todo o amadurecimento Que a gente tem É assim Impressionante E enfim Se você assistiu esse vídeo Até o final Você é muito guerreiro Porque eu só falei 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 Enfim Muito obrigada a todos Muito obrigada Por assistir esse vídeo A gente se conecta aí Nas redes sociais Por aqui pelo YouTube Comenta aqui embaixo Que você sentir O seu coração Se você sentir vontade De comentar alguma coisa Comenta aí Que eu vou adorar ler E conversar com você E é isso A gente se vê Nos próximos vídeos De empreendedorismo Um super beijo E a gente se vê Segue lá Arroba vai na lobo Tô topal